Segura a Piel Eu sou o Piel, participa de um rodeio E o negócio ficou feio Na hora da montaria Tinha um boi preto de tamanho mediano Um mestiço era um tirano Quem montava já caía Uma morena na plateia me olhou Um beijinho me jogou Balançou meu coração Naquela hora eu fiquei apaixonado Chamei a moça de lado E declarei minha paixão Segura o boi Segura a Piel Piel que não se segura Bate a cara no chão Segura o boi Segura a Piel Piel que não se segura Bate a cara no chão Ela me disse Eu te dou o meu amor Se você tiver valor E montar nesse boi preto Há muito tempo Ele vem nesse rodeio Quem monta nele faz feio Nem chega a montar direito Falei pra ela Vou quebrar esse mafoco Dinheiro não vai ser lucro Meu prêmio vai ser você Chegou a vez Deu montar no boi pantera Parecia uma fera Mas eu tinha que vencer Segura o boi Segura a Piel Piel que não se segura Bate a cara no chão Segura o boi Segura a Piel Segurei esse mafo E ganhei seu coração Segura o boi Segura a Piel Piel que não se segura Bate a cara no chão Segura o boi Segura a Piel Segurei esse mafo E ganhei seu coração Segurei esse mafo E ganhei seu coração Na hora da montagem O negócio ficou feio O Piel mostrou seu valor E quebrou o motor no meio E ganhei seu coração E ganhei seu coração Na boleta no rodeio Segura a Piel 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 Segura a Piel